Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a este canal. Se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já ative o sininho para receber todas as notificações, já deixa nos comentários quais os vídeos eu devo estar reagindo no próximo react. Não se esqueça de compartilhar e deixar aquele like bonitinho para a gente. Gente, eu estou nervoso, deixa eu colocar aqui para gravar que vai começar e eu vou estar todo esquecido. Gente, falta 4 minutos, eu nem sei que música eu vou recomendar hoje. Já sei, tem uma que eu estou escutando bastante. Kygo e Kim Petra's Broken Glass. É uma música muito legal, essa é a música de hoje, tá bom? Hoje eu estarei reagindo, deixa eu já curtir aqui, a Nobody Fools Me Twice de Now United. Eu estou muito ansioso, vocês sabem que em todos os vídeos do canal praticamente eu falo de Nobody Fools Me Twice, eu falo de Palechoa, que eu já desisti, mas tudo bem. Mas Nobody Fools Me Twice era uma das músicas que eu estava mais ansioso para ouvir, de todos os lançamentos que eles têm mostrado, tipo Feel It Now, a que eu reagi no último vídeo. Sei lá, finalmente está aí, chegou. Nobody Fools Me Twice com essa capa maravilhosa. Eu sei que é vídeo de quarentena, pelo estilo dos teasers que eles estão mostrando, porém, estou ansioso mais para ouvir a música. Nós já vimos as meninas cantando, a Sabina, a Anny, a Haeyoun, o refrão, então a gente já conhece mais ou menos o refrão. Porém, eu quero ver as estrofes, eu quero ver se tem divisão de voz, como que é, porque é bem diferente essa música. Ela está muito trabalhada no falsete, com muito ar, então está... Então, é uma coisa diferente, é uma coisa que ainda não tinha saído no Nine United. Acho que a gente teve umas duas músicas calminhas, assim, mais calminhas. E essa vai ser uma música que parece que vai ser um pouco mais sensual, tem um som mais sensual. E, tipo, eu quero ver qual é a proposta de Ninguém Me Engana duas vezes, né? Estou curioso, gente. E vai estrear em breve, vai começar em breve. Então, aqui, os comentários estão a loucura. Eu vou colocar aqui, a última reação está emocionadíssima. Riz e riz e riz. Ai, subiu. Mas nem ia começar, gente. Por que está demorando 60 segundos dentro disso, não? Daí, acaba os 60 segundos e o que começa? Dois minutos de contagem. Vamos lá. Dois minutos, volume máximo, está gravando em todos os seus lugares. Vou deixar bem alto e não estou nem aí. I'm not nem aí. E tinha gente que estava com saudades, gente, do meu ASMR. Tá? Então, estou ASMR-zando aqui para vocês nessa contagem regressiva. Vou deixar o microfone bem aqui. Não sei como vai ser este som. Porém, tinha gente falando, faz ASMR. Estou fazendo ASMR na contagem regressiva. Nós temos aqui... Deixa eu fazer alguma coisa, olha. O 24. Vamos ver o que mais você dá para fazer. Bateria com carga o suficiente. Como assim? Coloquei para carregar agora. Meu celular está tão viciado. Quase tão viciado. Como eu estou viciado em 990. Dois. Uno. Ui. Bora lá. Ai, que já começou em coreano. Não. Ai, que vídeo lindo. Já está... Eu sei que você está desculpa. Agora... Meu Deus, é um vídeo da Hei-Yoon, caramba Nossa, que vocal lindo A Jolene, ela ainda tava Nossa, a Anny, gente Cadê o Lamar? Ele já apareceu? Gente, eu tô me arrepiando, vocês já tem noção, tá me dando um negócio por dentro Que música linda Puta que pariu Nossa, ela tá maravilhosa Ah, é a sofa, que linda que ela tá E o refrão ficou todo com ela, que incrível A voz, lógico, tem a voz no fundo de todo mundo, mas que gravou, né? Nossa, meu Deus do céu Só não viu o Lamar Já vi a Savannah, o Josh Não, é só isso? Não Não Não, 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 não Não, 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 não Sim É só isso Não, não, não 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 Why Gente, é um dos meus É um dos meus vídeos preferidos Eu gosto muito da voz dela Eu sei que não é todo mundo que tipo, ama a voz dela Que acha a voz dela muito diferente Mas Eu acho que eu me identifico um pouco com ela Porque a minha voz não serve pra todo tipo de música E tipo, a dela também é uma voz assim Muito única, você vê que mudou totalmente O tipo de música Que é cantado mesmo por Now United Tá com uma pegada totalmente diferente Muito ar, muito falsete Nunca tem muito isso, é mais trabalhado os agudos Os meninos gritando, porque Cantando muito agudo, porque é alto pra eles Em muitas das músicas E muito agudo, tipo Aberto, da Diara, da Anne E aqui ela canta o refrão inteirinho Em voz de cabeça Isso não tinha acontecido até agora, em música nenhuma Deixa eu ver, aqui mostrou todo mundo É, realmente o Lamar não participou Mas gente, eu achei lindo Sensacional É o melhor clipe, na minha opinião Pra mim, por ser uma novidade Deve ser algo diferente A melhor clipe de quarentena deles Eu acho Perdão, tá? Se eu estou amando demais a minha R1 Mas ela merece demais esse destaque Uma música toda dela Toda dela Ah, gente, meu Deus do céu É uma divisão de voz tão bonita no refrão Tá lindo Eu sei que tá acontecendo tudo isso no fundo E o fato da música ter mais coreano do que inglês Ai, gente Pi-za-rão Me alterei Então, é isso, nos vemos É isso então A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado deste react E Ai, vida Não me leva agora Eu ainda quero ver outros lançamentos deles Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça aí de curtir Tá bom, gente? Conta muito pra mim E nos vemos então No próximo vídeo Muito obrigado Um beijo Tchau